Eu e tu, sou só eu e tu, perdidos num momento, amar leva o seu tempo, somos eu e tu, sou só eu e tu, deixo o coração aberto, tenho o meu aqui tão perto, se o mundo me levar ao chão, Paulo, já ouvi que pensaste em tudo, lançar este novo álbum antes de ir dos namorados foi bem pensado, o que tens a dizer sobre isto? Efetivamente as minhas músicas são sobre amor, é aquilo que eu ouço, é aquilo que eu mais gosto de cantar, por isso sim, também foi um bocadinho pensado nisso e acho que faz todo sentido oferecerem o CD à vossa namorada ou ao vossa namorada. Fica a dica? Fica a dica. O que é que significa para ti ter este novo CD? O que tens a dizer sobre isto? É o meu primeiro bebé, é o meu primeiro, é muito estranho ainda para mim ver o CD físico, eu só percebo que realmente isto está a acontecer quando as pessoas chegam com ele e pedem um autógrafo e eu penso ok, isto está mesmo a acontecer, é real, é um passo muito importante na minha pequena carreira e que seja o primeiro de muitos. Se o mundo me levar, o teu chão eu já não piso, encara a chuva como lágrimas e o sol do meu sorriso, não venhas os meus amusos e as estrelas surpresas, porque neste céu livre as nossas almas estão presas, é o nosso karma vivermos condenados a saber. Antes de ir para esta entrevista tive o cuidado de ver o teu videoclip, A Cartas de Amor, e já tens mais de 257 mil visualizações, tendo em conta que vai estar conosco no futuro e qual é a tua meta até lá? Ah, não sei, mas os números, mais do que os números, desde que as pessoas gostem dessa música e das outras músicas, eu tive a oportunidade de lá estar também o ano passado com o Mais Educativa, foi incrível, por isso eu não espero menos este ano, pelo contrário, espero e tenho a certeza que vai ser ainda mais incrível. O início do teu videoclip, Cartas de Amor, começa por teu despertador. És daqueles que custa acordar ou queres sempre acordar no mundo da música? Ai, essa é uma boa pergunta, olha, mas sou daqueles que precisa de, não de um, mas de muitos despertadores, imagina que eu tenho que levar às 6 e meia, que eu meto, estou mesmo a falar sério, 5 e meia, 6 e 6 e meia, para... Eu meto antes, uma hora antes, que é para saber, ok, ainda posso dormir mais uma hora, obrigado Deus, obrigado, obrigado. Eu e tu, eu e tu, perdidos num momento, somos eu e tu, sou eu e tu, sou eu e tu. Mas dando aqui a maior analogia à tua música num segundo, em apenas uma palavra, como é que tu caracterizes este álbum e porquê? Vosso, e não teu, apesar de ele se chamar teu, porque ele escreveu, não só para mim, mas para as pessoas, e porquê? Porque, aliás, o álbum chama-se teu, porque eu gostava que as pessoas passassem pelo CD e sentissem que a mensagem era para elas, e a realidade é que a música, se fosse escrita, só para mim não fazia sentido, só faz sentido se for vossa, por isso, vosso. Sou só eu e tu, perdidos num momento, amar leva o seu tempo, somos eu e tu, sou só eu e tu, deixa o coração aberto, tem o meu aqui tão perto.